Opa, estamos chegando, eu sou o Thiago Leif, ele estou junto com o Caio Ribeiro para narrar esta grande partida. Olá a todos, esse jogo tem tudo para ser um grande show de bola. Só dá para esperar um belo jogo hoje, temos Santos e Vasco da Gama. Caio Ribeiro, alguma chance para apontar um favorito no jogo de hoje? Você vai me cornetar dizendo que eu estou em cima do muro, Thiagão, mas são elencos muito parecidos, acho que não tem favorito hoje. É, você está em cima do muro. Não estou. Hoje a gente tem que ficar de olho nesse cara aí. Ele conduz muito bem a bola em campo e tem preparo para jogar a partida inteira. Veja a escalação dos jogadores da casa. O técnico escolheu 4-3-3, bem convencional. Um atacante centralizado e um atacante aberto na direita, outro na esquerda. Confira aí a escalação do time adversário. E olha a formação tática do time para hoje. É um 4-4-2, losango. Caio Ribeiro, o que dá para esperar do time da casa nesse jogo? Thiago, eu sei que a gente ainda está na pré-temporada, mas a expectativa para ver o time em campo é enorme. Essa é a equipe a ser batida esse ano. E olha a equipe a ser batida. E é isso aí, está valendo. Começa o primeiro tempo. O jogo mal começou e já tem falta. A barreira se adianta e o juiz não faz nada. A barreira tentou se mexer, não deixou. Está certo ele. Saiu pela linha de fundo, tiro de meta. Dos Santos. Olha a boa jogada saindo. Parou, impedimento. Mas era uma bela chance de gol. Gustavo. Bateu direto. Bateu direto. Ninguém acredita que esse gol não saiu. Nem ele. Éder Luiz. Ah, perderam a bola. Diguinho. Diguinho. Está difícil manter a posse de bola. Só não pode ser faminha agora. Bateu para o gol. Pegou mal na bola. Mandou longe do gol. Foi bem. O professor agora deu a vantagem e depois mostrou o amarelo. Perfeito. Fez tudo certinho. O Vasco. O Vasco tenta chegar ao ataque Perderam a bola Madson, olha o cruzamento Pegou o goleiro, agarrou e não soltou mais Victor Ferraz Passe lá pro outro lado do campo Pra virar o jogo Ele pediu opção E a galera apareceu Éder Luiz Júlio César Devolveu a bola E a bola muda de dono Gabigol Milagre do zagueiro Já tinha gente comemorando o gol Ele salvou em cima da linha Do Santos A arrancada é boa e é perigosa Agora A manavida de dano Mandou direto, ele bateu de primeira e mandou para fora. O passe foi ótimo, dava para ter batido melhor do que isso. Falta marcada, será que ele vai mostrar cartão, vai bater um papinho, como é que é? Saiu o cabeceio, bola para fora, mas valeu o esforço. Ele se esticou o máximo que deu, Thiago, mas não pegou em cheio na bola, não. Olhem no replay, ó, isso é falta para amarelo. Amarelo estava de ótimo tamanho, a falta foi dura, mas não foi um lance desleal, não. Júlio César. Diguinho. Dos Santos. Boa bola, quem sabe agora. Bateu, defendeu. Victor Ferraz. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Vai acontecer. Vai bater o lateral ali na ponta. Eles querem jogo rápido, lateral cobrado. Tem que acelerar o jogo mesmo, Thiago. Cruzamento feito e ele deu um murro na bola e tirou de lá. Arriscou. Não pegou bem na bola, mandou para fora. Dos Santos. Dos Santos. Usa o corpo para evitar o desarme. Renato. A jogada pode ser boa. E tudo isso aí não está valendo. Impedimento marcado. Vai ter gente reclamando por uma semana, mas já foi. Éder Luiz. Olha o Vasco armando a jogada ofensiva. Tem espaço. E o outro time pega a bola. Madson. Jogou dentro da área. Éder Luiz. Éder Luiz. Éder Luiz. E eles perdem a bola. Cruzamento na área. Faltou capricho no cruzamento. O goleiro agradece. O juiz viu bem a falta. O cartãozinho aí não ia ser exagero nenhum, não. Tem cartão vermelho para o jogador do Santos. O que o técnico faz numa hora dessa, Caio? Sem palavrão. Eu imagino que primeiro ele tem que esperar alguns minutos para ver como o adversário vai reagir, Thiago. E ele tira a bola de lá. Dos Santos. Deitativa do gol. Mandou direto nas mãos do goleiro. Madson. Éder Luiz. Tabela bem feita. Recuou lá para o goleiro e a torcida não gostou, não. Gabigol. Saíram. Saíram. E virar o marcado. Diguinho. Júlio César. Bateu direto. Diguinho. Escanteio. Sai a bola. É escanteio. Escanteio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai me perdoar, Tiagão. Mas com um jogador a mais, sempre tem que ter alguém na sobra. Faltou cobertura, errou a marcação. Esse gol não podia ter saído nunca. O Santos está na frente agora. Éder Luiz. Madson. O time toca a bola, procura uma brecha na defesa. Victor Ferraz. Gabigol. Lance perigoso. Gabigol. Pegou. Que defesa. Soa o apito final deste primeiro tempo. Apenas um gol. Fez um bom jogo até agora esse daí, né, Caio? O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo e deve ter acabado com a concentração do adversário. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo pronto, começa a segunda etapa. Renato. Ele passou pela marcação como se... Olha que boa chance, defendeu o goleiro. Saiu a bola para escanteio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caio Ribeiro, que já tem o dia de goleiro. Quer ver a defesa de novo. É difícil jogar ali embaixo das traves, viu, Tiagão? Mas ele foi muito bem. Esse goleirão pega muito. Um dia a gente conta a história para vocês. Dos Santos. Bando direto, vai por cima do gol. Não entrou por muito pouco. Passou como quis pela marcação. Xander, travesa, Gabigol. Subiu de Gabigol. E ela vai para fora. Que pena, Caio. O jogador se esforçou. E o esforço tem que ser aplaudido. Ficou difícil pegar em cheio na bola. Do Santos. Sabe o que está faltando? A defesa conversar um pouquinho mais entre eles. Troca de passes para tentar enxergar o adversário. Éder Luiz. E uma aula de como jogar embaixo da trave. Está pegando tudo. Hoje é o dia dele, Tiagão. Não importa o que o ataque fizer, não vai passar nada. Consentra de lá o goleiro. Eles tocam a bola. Esperam o melhor momento para dar o bote. Bem na dividida. Cruzamento feito. Só não pode ser fominha agora. Olha o gol pintando. Mandou para o gol. Defesa sensacional do goleiro. E eles perdem a bola. Pegou o goleiro. Sensacional. Éder Luiz. Ninguém chega. Ele vai avançando. Éder Luiz. Bola para fora. Que perigo. Mas perdendo o jogo, Tiago, eles precisam ir para cima mesmo. Está aí o técnico usando o banco para tentar reagir. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ele vai jogar. Ele vai ser fome. Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. O assistente indicou o escanteio e o árbitro confirmou. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. O treinador está tentando o que pode em busca de uma reação. Os números de posse de bola mostram equilíbrio. Vai para o gol! Defesa maravilhosa! Hora de se arrumar ali dentro da área porque vem escanteio por aí. Sai daqui bola que você está trazendo muito perigo! Lance perigoso! Seria o gol de empate, Caio Ribeiro! O jogo está ficando muito legal, Thiagão! Renato! Todo mundo percebeu que ele ia fazer esse passe! A bola vai para fora! A bola vai para fora! É lateral! Olha o cruzamento! E é o gol de empate! Gol! 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 E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio! É, o técnico gostou! Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola! Um belo gol! Ele teve muita liberdade para cabecear! O goleiro não teve culpa não, Thiago! Gabigol! Renato! Olha o Santos chegando perto da área! Aparece bem o goleiro para ficar com ela! Gustavo! David Brás! Apresentaço para o adversário! Já pode passar a bola! Recebeu ajuda por ali! Bateu direto! Jogo empatado apesar de toda essa pressão! Substituição por aqui! Você vai 살vançando! Ele deve aposentar! Você vai deixar sua tropa! Eu vou colocar umawertífe! Vai levando a bola, o lance é perigoso. Temos um empate ainda no placar e faltam cinco minutos para o fim do jogo. David Brás. Renato. E pode pintar um golzinho aí, olha que grande chance de contra-ataque. Arremesso lateral, está perto da linha de fundo. Madson. E que chance perdida, a defesa interceptou a bola. E que momento, podia ter decidido a partida. E a bola sobrou fácil para o goleiro. Foi falta, e o juiz marcou. Cabe um cartãozinho aí, hein? O professor vai mostrar um cartão amarelo merecido. Foi um carrinho desprovido de noção, fora de tempo, falta. No replay, deu para ver que a pegada no carrinho foi dura mesmo, Thiago. Falta clara. E a bola sobrou. Que jogo! O time tem a chance de passar a frente no finalzinho. O time tem a chance de passar a frente no finalzinho. Seria importante demais ter feito esse gol agora, Thiago. Faltou tranquilidade no momento de definir. O time tem a chance de passar a frente no finalzinho. Fim dos 90 minutos. Placar empatado. 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 Como se estivesse jogando Os números de posse de bola mostram equilíbrio, Caio E é exatamente o que a gente está Vai para o gol Defesa maravilhosa Olha o cruzamento Éder Luiz E é o gol de empate Gol E é o gol de empate